Ah, meu filho, o que você está fazendo? Caminhando? Nossa, com essas coisas grossas! Olha só! Veja pessoal como eu consigo caminhar. Ah, lindo! Fico distraindo com as coisas, pessoal. Ah, que beleza! Onde passa? Meu Deus! Onde passa? Onde passa? Mais passa! Vamos, o passo, para onde é o pai? Olha, filho! Parabéns, meu filho! Muito bem, caminhando! Ah, muito bem! Quanto chegou, viva! Obrigada, papai, que me ajudou, me deu o suporte! É? Parabéns, filho! Bye-bye! Tchau!